Geral que tá assistindo tá de cara É só isso que dá na minha casa Me impressiona a sua cara de pau Tem gente que não vale um real Mas isso sempre acaba assim, eu não resisto Tento escapar mas eu assisto É só a TV ligar que a perna fica bamba É pay per view desde manhã até a janta Vou voltar na Carol com K De novo 17 pra estragar Se a Lumena me cancelar Tipo o fio que eu só vou chorar Volta na jaque é pra tombar Eu prefiro aquela do inchalá A boca só sabe roncar Alguém toca o bigfone pra acordar Geral que tá assistindo tá de cara É só isso que dá na minha casa Me impressiona a sua cara de pau Tem gente que não vale um real Mas isso sempre acaba assim, eu não resisto Tento escapar mas eu assisto É só a TV ligar que a perna fica bamba É pay per view desde manhã até a janta Vou voltar na carol com K De novo 17 pra estragar Se a Lumena me cancelar Tipo o fio que eu só vou chorar Volta na jaque é pra tombar Eu prefiro aquela do inchalá A boca só sabe roncar Alguém toca o bigfone pra acordar Vou voltar na carol com K De novo 17 pra estragar Se a Lumena me cancelar Tipo o fio que eu só vou chorar Volta na jaque é pra tombar Eu prefiro aquela do inchalá A boca só sabe roncar Eu prefiro aquela do inchalá A boca só sabe roncar Pobre a firsthand Tipo ou fio que você pode se verdadeir Tipo ou o cheolla Eu prefiro aquela do inchalá Tipo o cuatro Tipo ou coisa que eu sei Tipo ou Madonna Tipo ou Tú Tipo ouقة Elor Tipo ou NYU